E hoje, finalmente, chegamos naquele ponto que você estava esperando desde a primeira aula do nosso curso de gramática essencial. Sim, estou falando dele, o Present Perfect. Hoje você vai aprender esse troço de uma vez por todas. Pode ficar a despreocupar, pode relaxar. Aliás, relaxa não, porque você precisa estar no seu modo aluno ativo, estudante ativo que vai atrás, que busca conhecimento. Mas pode ficar tranquilo, que hoje a gente vai fazer igual Jack. A gente vai pegar ele parte por parte, vamos cortar ele pedacinho por pedacinho e vamos mastigar de uma forma que vai descer suave. Então, pode ficar tranquilo, que você vai aprender o Present Perfect hoje de uma vez por todas. Até porque eu preparei atividade PDF, MP3, tem exercício aqui ao vivo que eu vou fazer com você. E sem contar que você pode colocar nos comentários qualquer dúvida que você tiver e eu vou responder pessoalmente a sua dúvida, beleza? E aí você sabe, eu tenho que te fazer aquela pergunta mágica. O senhor, a senhorita, já está inscrito no meu canal? Se você não está, me fala o que você está esperando. Está esperando cair meteoro aqui na Terra e vai ser tarde demais. Vai lá, corre, se inscreve no meu canal, dá essa moralzinha aqui para mim, beleza? Bora começar que essa aula está top demais. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui alguns exemplos para você. Primeiro, a pergunta é Qual é o esporte mais popular? E aí, alguém responde Então, muitas pessoas experimentaram kitesurfing. Kitesurf é esse esporte que você está vendo aí na tela. O present perfect, a estrutura dele, como você montar a frase na afirmação, interrogação, negação, não é difícil. É algo simples, relativamente simples. A gente só precisa ter alguns cuidados. A questão mesmo, fundamental, é quando você utilizar o present perfect e quando você utilizar o simple past. Nessa aula eu vou introduzir esse conceito, essa ideia. Mas na aula, na próxima aula, na aula 35 do nosso curso de gramática essencial, eu vou esmiuçar, eu vou trazer detalhe por detalhe, vou trazer atividades focadas nisso para poder fixar, tá bom? Então, essa aula e a próxima, elas são complementares, elas conversam entre elas. Então, vamos lá. Olha aqui, subject, subject é um sujeito. Então, quando o sujeito for I, you, we, and they, você vai usar o have ou o haven't. Se a frase for afirmativa, você usa o have. Se ela for negativa, você usa o haven't. Importante, o verbo que segue, ele vai ficar no participo. Daqui a pouco eu vou falar sobre o que é o verbo no participo. Mas primeiro vamos focar, então, nessa estrutura aqui, que é o have, o haven't, ou o has e o hasn't. Quando a frase for he, she e o it, você vai usar o has ou o hasn't. Has para afirmativa e has para negativa. E o verbo também vai na sua forma básica. Então, se eu fosse colocar em uma fórmula, seria isso daqui, ó. Pessoa mais have ou has, né? Frases afirmativas, mais o verbo no participo. Essa é a fórmula mágica do present perfect. Se for uma negação, eu vou fazer a mesma coisa, só que aí eu vou colocar quem? Have, has, mais o not, mais o verbo no participo, tá? Então, frase afirmativa e frase negativa. Vamos pegar alguns exemplos aqui. Ah, só lembrando, gente, só lembrando. O have mais o not é muito mais comum, né? Os nativos falam muito mais contraído isso, conectados. Haven't. Assim como has, not, é mais comum eu falar hasn't. Então, não memoriza isso. É muito mais fácil você aprender falando haven't e hasn't, porque se você acostuma a falar have not, has not, depois que você reprogramar sua mente para falar haven't e hasn't, você vai ter mais dificuldade. Quando que um nativo, ele fala have not, has not? Quando ele quer dar ênfase, né? Eu não trabalhei naquela empresa. I have not worked in that company, ok? Quando ele quer dar ênfase a isso, aí sim ele vai falar separadinho. Aí ele vai falar mais devagar, vai falar com mais ignorância, enfim. Bem, então o que você precisa observar? Basicamente é se a frase é afirmativa ou negativa, tá? Aí você vai saber se você vai usar o have ou haven't, ou se a frase é, primeiro se ela é afirmativa ou negativa, e depois qual é o sujeito da frase, qual é a pessoa da frase. Se for I, you, we, and they, é have ou haven't. Se for he, she, it, é has ou hasn't. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. I, opa, I have worked. Eu trabalhei. Eu não vou colocar o complemento porque eu quero focar na estrutura do present perfect. Eu trabalhei em tal empresa. Se eu quero falar ela, ela trabalhou. She has worked. Ela trabalhou. Então o que mudou aqui? O que mudou foi isso daqui, ó. O have e o has. Mudou a pessoa, eu vou mudar ela. Observe que a estrutura continua a mesma. Frase afirmativa, pessoa, have ou has, mas o verbo não participa, não mudou nada. Se for uma frase negativa, eu vou falar como? Então, I haven't. Eu não trabalhei. I haven't worked. Ela não trabalhou. She hasn't worked. Ok? Bem simples a estrutura. Tá, agora vamos lá. Uma informação importante. Ao invés de eu falar I have, é muito mais comum eu falar I've. Então, ao invés de eu falar I have worked, eu vou falar I've worked. É muito mais comum. Lembra que o americano, principalmente o nativo, ele gosta muito de linkar as palavras, de conectar, como ele vai fazer de tudo para poder reduzir isso. I have worked, I've worked. Mesma coisa se eu falar you have, é mais comum você falar you've. He has his. Aí aqui você tem que ter cuidado para você não confundir com o verbo to be. Eu vou fazer uma aula especial comparando quando é verbo to be, quando é o present perfect, para poder deixar isso claro, tá? Eu gosto muito de ir por partes. Eu gosto muito de citar sempre esse filósofo, esse grande filósofo que é o Jack Stripador. Vamos por partes, para não confundir tudo. Então, eu só chamei sua atenção, porque eu vou gravar uma outra aula explicando quanto que é o present perfect, quanto que é o verbo to be. Então, se eu quero falar she has, é mais comum eu falar she's. It has it. Vai anotando aí, gente. É importante anotar para você poder memorizar. Quando você escreve, ajuda a lembrar melhor. We have with, they have, they've, they've. Então, aqui são as formas contraílas. Alright? Beleza, bora continuar aqui. Choose the correct alternative to complete the rule. We use the present perfect when we know, or don't know, when a past action happened. Então, e aí? O que você acha? Quanto que a gente usa o present perfect? Quando a gente sabe ou quando a gente não sabe quando a ação no passado aconteceu? O que vocês acham? Chuta aí. Bora ver? Quando nós não sabemos. Essa é uma das diferenças do presente perfeito para o passado simples. Quando você não sabe quando uma ação aconteceu, você usa o present perfect. Quando você sabe quando aconteceu, é o simple past. Na próxima aula eu vou explicar isso mais detalhadamente. Então, a gente não usa o presente perfeito para se referir a uma ação no passado que foi concluída, tá? Isso também eu vou trazer mais esmiuçado na nossa próxima aula. Vamos lá. E aí, aqui vocês viram... Deixa eu voltar aqui a tela. Aqui vocês viram que eu tenho a fórmula. É o sujeito, o have ou has, mais o particípio dos verbos. E aqui eu vou explicar um pouquinho sobre os particípios para você poder entender isso de uma vez por todas. Aqui, ó. Linda hasn't done ocean sports before. Então, Linda não fez, não praticou esportes oceânicos antes. Bem, o que você precisa saber sobre o particípio dos verbos? Quando o verbo é regular, olha aqui na tabelinha para você, ó. Regular verbs e regular verbs. Eu tenho ele à forma básica. Então, por exemplo, finish, ele está na sua forma básica. A forma básica é quando ele não está conjugado. O passado desse verbo, por ele ser regular, basta você acrescentar o ed, que aí foi para o passado simples dele. E aí, o particípio dele, ele é o mesmo do passado simples. Por quê? Porque ele é um verbo regular. A regra diz, quando o verbo é regular, a forma que ele fica no passado simples é a forma que ele fica no particípio. O que é que eu recomendo a você? Você não sabe como conjugar os verbos no passado simples? Tem uma aula aqui na playlist. Procura aqui, simple past. Que aí eu explico detalhadamente como colocar os verbos no passado simples. Que, por exemplo, o verbo study, ele é um verbo regular. Só que a regrinha é um pouquinho diferente. Eu tiro o y e acrescento i e a d. Eu não vou entrar em detalhes aqui, senão a aula vai ficar muito grande. E eu já expliquei isso anteriormente. Então, é só você procurar essa aula, simple past. Procura esse conteúdo que você vai fixar essas informações de uma forma muito melhor. Mas bora continuar aqui. Visit, verbo regular. Aqui você tem a d. Visire. Visire tanto para o passado simples quanto para o participio. Então, a regra de participio é essa. Verbos regulares. O verbo fica no participio da mesma forma que fica no simple past, no passado simples. Aí, aqui nós temos os danados dos verbos irregulares. E é por isso que as pessoas, às vezes, elas reclamam do present perfect. Porque ele introduz aí o participio dos verbos. E aí, quando você tem os verbos irregulares, realmente você precisa colocar mais energia para você aprender. Porque o regular, ele não tem regra. Ele vai ser de um jeito, vai ser de outro. Às vezes, vai ser do mesmo jeito. E aí, só vai mudar a forma de pronunciar. E o que você tem que fazer? Você tem que estudar. Você tem que assistir filmes, séries, músicas, ouvir músicas. Você tem que ler e prestar atenção no presente perfeito, no participio dos verbos. Eu vou colocar uma lista aqui dos principais verbos no participio, dos verbos irregulares. Mas é importante você memorizar isso. Não memoriza isolado. Coloque isso em frases. Que aí é uma forma melhor do seu cérebro aprender. Então, olha aqui. Ser, que é a forma básica do verbo. Só, que é o passado simples. E sen, que é o participio desse verbo. Está vendo que ficou totalmente diferente das três formas? Essa aqui é a mágica do past participle. It, que é comer. Ait, que é comeu. E iram, que é comido. Então, está vendo que mudou completamente aí as três formas. Watch out. There are no rules. Então, não há regras para o participio dos verbos regulares. Tente aprendê-los. E aí, como é que você vai aprender? Por meio de frases, sentenças. Tá bom? Gente, vamos lá. O que a gente vai fazer agora na nossa atividade de fixação? Eu trouxe algumas frases prontas para você. Você só tem que pegar esses verbos que estão aí no chart. Be, climb, do, eat, fly, go, here and see. E aí, você vai colocar ele dentro desses espaços em brancos. Usando a regra do presente perfeito. Have ou has. E observando que você precisa colocar os verbos no participio. Lembrando que temos verbos regulares, verbos irregulares. E você também tem que observar se a frase é afirmativa ou negativa. Xzinho, frase negativa. Check, frase afirmativa. Tá vendo que eu falei para você que a gente, com essa volta às aulas, os conteúdos iam ser mais densos? Você precisa, então, ter um background muito grande. Você precisa saber simple present, simple past, para você poder realmente conseguir desenvolver. Se você não domina isso, eu super recomendo que você volte lá desde a primeira aula, nosso curso de gramática essencial, para você fixar esses conteúdos. Você tem que ter uma base sólida para você poder avançar. E o present perfect, ele já começa a introduzir aí um pouquinho de tudo. E cada vez vai ficar mais denso os nossos conteúdos a partir de agora, tá? Então, dê pause na aula, busque responder. E aí, eu já faço a correção com você. Vamos lá, então. O exemplo já está feito, né? I haven't heard that sound before. Eu não escutei aquela música antes. É aqui. Já está feito. Vamos partir para o 1, então. Paul, tanana, to work. Eu sei que a frase é afirmativa. Se eu sei que a frase é afirmativa, eu vou usar o have ou o has. E aí, o have ou o has vai depender da pessoa. Como eu estou falando Paul, Paul é ele. Então, eu uso o has. Então, basicamente, eu tenho que colocar Paul has gone. Porque aí, eu estou dando ideia que Paulo foi ao trabalho. E aí, no caso, o verbo é go e a forma do participo do verbo go é gone. Jane and Rebecca. Jane and Rebecca é elas. Então, é they. Então, se é they e a frase é afirmativa, eu sei que basta eu colocar o have. E aí, Jane and Rebecca, tanana, Pompeii at the cinema. Pompeii é o filme, né? Pompeii, eu acho que foi assim que foi traduzido em português. Então, elas foram o quê? Assistir. Elas foram ver, na verdade. Jane and Rebecca have seen. O verbo se no participo é seen. A gente viu até no exemplo anterior. Número 3, Jake, tanana. Jake, eu sei que é he e a frase é afirmativa. Então, eu sei que eu vou usar has. Então, é has. E o que ele foi fazer lá no Malto Kilamanjaro, in Africa? O que ele foi fazer? Bora ver? He has climbed. Ele foi escalar o monte Kilamanjaro. Não sei como é que é isso em português. Acho que é assim. Kilamanjaro, na África. Beleza? Então, has climbed. Climb é um verbo regular, só que ele está o ED. Depois 4, I tanana to Paris. Frase negativa. Atenção. Então, você sabe que em negação você vai usar o haven't ou hasn't. Como eu estou falando eu, então é haven't. I haven't. O que você nunca fez em Paris? Você nunca? Eu, no caso, né? Eu realmente nunca fui em Paris. Eu nunca estive em Paris. O verbo usado foi o be. O participo do verbo be é been. Depois 5, we tanana, lunch. Frase afirmativa. Estou usando nós. Como é que fica o verbo? Have. We have eaten. Nós almoçamos. We have eaten. Depois, Sarah. Tanana in airplane. Beleza? Frase negativa. Eu estou falando Sarah. Sarah a gente usa o hasn't. Porque é uma frase negativa. Então, hasn't flown. O verbo fly, irregular, participo, fica flown. Depois, seven. Jack tanana a bun jump. Então, frase afirmativa. O que a gente faz com a bun jump? Has done. Porque a forma de falar esportes é um pouquinho diferente do inglês. Eu vou gravar uma aula falando sobre isso. Porque eu vejo muitos alunos cometendo alguns erros. Então, é has done a bun jump. Ele fez. Ele saltou de bun jump. Beleza? Vamos lá. Então, aqui, dando continuidade, vamos fazer... Vamos aprender, então, como que a gente faz perguntas com present practice. É muito simples. Não tem muito mistério, não, como fazer perguntas. Porque se você pegar o padrão da língua, esse padrão se repete. Se você entender isso, se você entender, por exemplo, que o have e o has, ele é um auxiliar na frase, ele não tem uma tradução, você não traduz, ele só está ali para sinalizar que a frase está no presente perfeito. Você entende que ele é um verbo modal, assim como o will, can, could, would, que a gente já aprendeu aqui nas nossas aulas anteriores. Então, se você entende isso, é muito simples. Todas as vezes que você tem um verbo modal, você tem um verbo auxiliar na frase, é só você colocar ele no início da frase. Olha aqui o exemplo. Have you tried wakeboarding? Você já experimentou? Você já tentou wakeboarding? Yes, I have. E aí é importante eu ressaltar o seguinte. Que quando você faz perguntas com present practice, por exemplo, você não precisa dar uma resposta completa. Ah, você já esteve em Paris? Sim, eu já estive em Paris. Não, eu não estive em Paris. Não, só você falar sim, eu estive. Não, eu não estive. Ok? Vamos trazer aqui os exemplos. Vamos lá. A gente sabe, então, se eu quero falar, eu trabalhei naquele lugar. I have worked. I have worked. Eu trabalhei. Aqui é uma frase afirmativa. Se eu quero fazer uma interrogação, o que eu preciso fazer? Só colocar, mudar a ordem. Eu coloco o have, que é o meu auxiliar, no início da frase. Have I worked? Have I worked? Observe aqui que eu tenho... Observe a estrutura. O have no início da frase, antes do sujeito. O sujeito I, you, you, they. E depois segue a mesma coisa. O verbo no participio. Worked, finished, traveled, danced, loved. Não importa. O verbo vai estar sempre no participio. Agora, se eu estou falando ele ou ela, ou ele ou ela para coisas animais, vai ser o has. Então, se eu quero falar, she has been in the United States, por exemplo. She has been. Eu quero fazer uma pergunta. Has she been? Só troquei a ordem, igualzinho, o mesmo padrão, have, has, no início da frase, antes do sujeito. E aí, como é que você responde isso? Você não precisa responder tudo completinho. Você esteve nos Estados Unidos? Sim, eu estive. Então, have you been in the United States? Yes, I have. Está vendo? Essa é a mágica do inglês. É bem simples. Eles são bem curtos. Eles são bem objetivos na hora de responder. Yes, she has. Você só precisa ter atenção em relação a quando usar o have e quando usar o has. A regra é a mesma de quando a gente viu na forma afirmativa. I, you, we, and they have. He, she, it has. E aí, também eu tenho as formas negativas. No, I haven't. Não, eu não estive. Yes, oh, desculpa. No, she hasn't. She hasn't. Ok? Mesma estrutura não muda nada. Percebe como que isso vai se repetindo, vai se complementando? É muito tranquilo, gente. É só você pegar o padrão da língua. Então, olha aqui o watch out. O que é que aqui está querendo dizer é o que eu já acabei de falar, né? Quando você quer fazer uma pergunta de sim ou não com o presente perfeito, você coloca o have ou has no início da frase, coloca o sujeito, e aí depois sim, você coloca o verbo no participo. Não tem mistério, não. Ah, gente, aqui é um conteúdo muito importante que muito está casado com o presente perfeito, que é quando você usar o ever ou never. O que é o ever, de modo geral? É alguma vez em sua vida. A gente pode traduzir isso, ah, alguma vez você foi para os Estados Unidos? Alguma vez você trabalhou naquela empresa? E o never é o nunca. Então, eles usam para você poder enfatizar alguma coisa, e normalmente ele é usado com o presente perfeito. Então, olha aqui o exemplo, oh, have you ever tried custering? Você alguma vez experimentou custering? Custering é quando eles sobem na costa e pulam lá de cima, e aí pulam em direção ao mar, com essa ideia. Eu não sei se serve também para rio, eu acho que não, acho que serve só para mar, quando você pula em direção ao mar. E aí a pessoa responde, no, I haven't. Então, observa aqui, onde que veio parar o ever? O ever veio parar depois da pessoa, oh, have you ever, have you ever. E aí o ever vai ser igual para todo mundo. Eu poderia falar, have we ever, nós alguma vez, has she ever, ela alguma vez, e aí você coloca o verbo do jeito que você quiser, ela alguma vez voou de avião, has she ever flown in an airplane? E aí essa é a estrutura. Oh, complete the rules. We use, we use ever, am, yes or no question. Então, quando são perguntas de sim ou não, você usa o ever. We use never in a afirmative sentence with a negative meaning. Então, nós usamos o nunca nas frases afirmativas com significado negativo. A frase é afirmativa, mas o significado é negativo. Oh, watch out. Ever means in your life. Never means not in your life. Então, have you ever visited Canada? Você alguma vez na sua vida, ou você alguma vez visitou o Canadá? He has never visited Mexico. Ele nunca em sua vida, ou ele nunca visitou o México. Eu não gosto muito de falar em sua vida, não. Eu só pergunto, você alguma vez, eu traduzo assim, você alguma vez fez isso? Ele nunca fez aquilo, ok? Eu gosto mais de usar com essa ideia, é mais simples. Ok, bora praticar um pouquinho? Que agora a gente vai fazer perguntas usando essa estrutura que você acabou de ver. E também você vai responder, às vezes, usando ever ou never, ou às vezes só o short answer. Então, aqui, eu já falei desde a aula. A gente está com o conteúdo mais denso, o conteúdo mais intenso. Você precisa praticar e treinar isso daqui, senão você não vai conseguir fixar não, tá? Então, é a hora de você ser um aluno ativo. Então, dê pause, copia essas frases, busque responder, ficou na dúvida, volta à aula, assiste a aula de novo. Mas é muito importante você responder esses exercícios para poder fixar o conteúdo de uma forma muito melhor. Tá bom? Então, dê pause e faça isso. Então, acreditando que você realmente fez, bora começar a fazer as correções desses exercícios. Aqui, você tem que analisar sempre o quê? Todas são perguntas, sabe? Então, se você sabe que é pergunta, ou você vai usar o have ou o has. E aí, você tem que observar sempre que você tem que colocar o verbo também no participio. Então, John, eu sei que a frase vai começar com has, porque é ele. Has John, o verbo é go. Como é que fica o verbo go no participio? Bora ver? Has John gone, ele é um verbo irregular. Has John gone scuba diving? O Johnny fez mergulho? E aí, eu estou respondendo que sim. Yes, he... Opa, já dei a resposta anterior, né? Da próxima. Yes, he has. Sim, ele fez. Então, você vai sempre responder de forma curta. Yes, he has. No, I haven't. E aí, às vezes, você vai usar o ever e o never. Acho que nesses exercícios não tem ever ou never. Vamos dar uma olhada aqui. Se tiver, eu te explico com mais detalhes. Vamos lá. Número 2. The move. The move. Eu sei que é it, que é uma coisa. Então, eu sei que quando eu falo it, eu uso quem? O has. Has the move. O verbo é start. O verbo start no participio fica started. E aí, se eu estou negando, no, it hasn't. Depois, três, eu estou falando they. They, eu sei que vai com have. E travel é um verbo regular. Basta colocar o ed. Have they traveled by boat to America? Eles viajaram de barco para América? Yes, they have. Afirmação. Ah, e aqui caiu ever. Ó, você alguma vez comeu comida indiana? Então, eu estou falando you. Como que fica o verbo com you? Fica have. Como é que é o verbo it no participio? Bora ver? Irã. Aí, você alguma vez comeu comida indiana? Yes, I have. Então, você responde de forma simples. Yes, I have. Número cinco. Dennis. Dennis, eu sei que é ele. Então, eu sei que vai ser has. Has Dennis rides. Como é que é o verbo ride no participio? Written. Então, has Dennis ridden a camel? No, he hasn't. Não. Ele não andou de camelo. Número seis. You are dead. You are dead. É ele. Seu pai. Então, eu sei que eu vou usar o has. Como é que fica o verbo fly no participio? Has your dad flown in an airplane? Seu pai viajou de avião? Yes, he has. Afirmação. The boys. The boys é eles. Então, como é que fica eles? Have. Have the boys done? Porque o verbo do no participio é done. No, they haven't. E aí, vocês viram? Não é difícil. Present perfect. Ele realmente exige um pouco mais do aluno. Porque ele é uma estrutura diferente do que a gente utiliza no português. Eu sei disso. É uma estrutura diferente. A tradução também é um pouquinho diferente. E aí, só tem uma forma da gente aprender de verdade. Fazendo uma aula topzera. E eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, já deixa o seu like aqui no vídeo. Se você não gostou, você deixa também. Mas deixa com joinha positivo. E aí, a outra forma é você praticar bastante. Então, o que você vai fazer agora? Baixe o PDF. Baixe o MP3. Tem exercícios legais para você poder praticar e treinar mais isso. E realmente fixar o conteúdo. Ficou na dúvida? Assiste a aula de novo. Eu sei que é uma aula longa. Mas é porque tem que ser um conteúdo completo. Ficou na dúvida ainda? Coloque aí nos comentários que eu respondo. E fica ligado porque tem a nossa próxima aula. A aula 35. Que eu vou explicar a diferença entre o Simple Past e o Present Perfect. Então, vai ser uma aula que vai complementar essa daqui. Beleza? E aí, você pode se lembrar de não se esquecer de se lembrar. De se inscrever no canal. Ativar o sininho. Chamar os coleguinhas. Chamar os amiguinhos. Chamar os contatinhos para poder também se inscrever no meu canal. Ok? That's it, guys. See you. Bye, bye.